O trem é firme? Dança aí, deixa eu ver. Olha só, como é que ficou um trem profissional? Tá igual a serva do capial quase, hein? Viu, né? O capial ficou famoso lá no poção, né? Famoso ele. Fiquei quantos mil seguidores. Olha aí. Olha o prato. Nossa, isso tá bom, hein? Tô doido. Aí ele já deixa os aposentos lá. Olha só, aí tem as lâmpadas. As lâmpadas LED. E elas não apagam, viu? É porque você tem que apertar um no controle remoto. Você aperta o um nela mesma e ela fica só de sensor. Boazinha, viu? Vou soltar esse. Não quer fazer uma... É, não, posso soltar. Olha, não dá um fritinho, não? Dá. Ah, não? Faz um fritinho pra nós. Olha, dá... Tem cinco aí. E grande. Não, dá um frito. Não vai jogar carne fora, não. Será? Ficou o dia inteiro aí. Não fazer um frito pra cozinhar. Não gostou? É, só que você tem que arrumar um lugar pra fixar elas, né? E eu acendi essa aí também com o controle também. Tamo. Você aperta o um. Não apaga mais, não. Quer? Esse boneco fica na luz. Vai congulhar o mosquito. Aí, o repelente aí, ó. Guardando. Aí, esse trem aí de ceva também, ó. Meu Deus, eu tô gravando. Senhor da glória. Vocês ouviram? Chama o mar, tia. Ô, pega o moneio. Ô, eu não tô podendo é abaixar a tia aqui. Tia. Eita, que a luz, ela ajudou muito aqui. Ô, vai apagar, não? Ah, diga aí. Você não vai levar ela, não? Não, só apagar ela. Quer ficar regando aí. Ah, moça. Não quem mexe aqui não, meu bem. Paga, vambora. Agora é difícil acertar, acerta, né? Hum? Vamos deixar ela acesa, ver o que acontece? Pode carregar, amor. Tá, mãe? Ela carrega o dia inteiro? Ah, mas é paia, né? Ficar aqui os outros carros meus tranquilos. Ah, tá. Entendi. Então vai. Mora. Aí, muito bem. Você demorou, né? Controle remoto. Ah, e o trem aqui de guarda-chuva? Pode deixar, mamãe. Ah, entendi. Então, vambora. Beleza. Entendi. Agora, ó o pescador. Amarelona, né? Hã? Amarelona, tiver aí nem preta. Barranona. Ô, ô, ô. E tem que correr, não. Tem que voltar. Tem que voltar. Amado, né, meu bem? Pode deixar com a abelha agora. Sabia que você não ia fazer esse favor pra eu. Eu tenho o trem que eu tenho. Sabia que você é desse. Hum, que cheirão de peixe. Você erra, hein? Eu? Tudo de liça, hein? Hum? Ô, mas essas bichas tem a pior planter, né, velho? Aí, como é que elas pegam a mão. Vamos? Minha nave. Minha nave. Minha nave. Minha nave.